Não, 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 Sonic, eu quero confessar algo para você! Ah, desembucha logo, Eggman. E anda logo que eu quero terminar com a sua raça imunda. É, sabe, eu sempre estou querendo dominar o mundo, mas isso nunca foi a minha real intenção. Eu sempre fiz isso pois eu queria chamar a sua atenção. Na realidade, eu gosto muito de você. Co-co-co-como assim, Eggman? Em que sentido? Porque eu meio que gosto da Tails. Ela é a raposinha mais linda que eu já vi. Mas o quê? Aquela raposa inútil? Eu irei destruí-la! Você nunca vai conseguir, até porque ela é imortal e olha só a carinha de fofa dela. Droga! Eu ouvi ela e Tails na mesma frase? Escuta aqui vocês dois, eu não sou mulher, eu sou homem, tá legal? Só por causa da minha voz vocês acham que eu sou fêmea? Eita porra! Ah, é claro que eu sabia que você não era fêmea, eu só estava falando isso para o Eggman parar de mexer o saco. É, e agora, Sonic, a oferta está de pé? Não, Eggman! Não custava nada tentar.